Os torcedores lotaram as arquibancadas do estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. O jogo era encarado como uma final e tinha até animadoras de torcida. Energia total para empurrar o Tigrão. Nossa torcida vem aqui apoiar, né? Nós vamos subir para a Série A, se Deus quiser. Um sábado decisivo para o Vila Nova. O time ainda tem chances de subir para a Série A. Se vencer, o Tigrão entra na última rodada com a possibilidade do acesso. Já o Ceará chega prometendo dificultar a vida do Tigrão. Na primeira tentativa de ataque, a bola não entra, mas a segunda foi certeira. Com um minuto de jogo, Caio Dantas toca para o meio da área do Ceará. O Arley tenta tirar, mas deixa a bola no jeito para o atacante Juan Christian, que chuta bem. 1 a 0 Vila. O Ceará até tenta empatar, aproveitando a boa troca de passes. Eric Pulga chuta cruzado, mas a bola vai para fora. Com posse de bola, o Vozão pressiona. Nessa jogada, o goleiro afasta e depois a defesa do Vila. O calor escaldante em Goiânia começa a afetar o rendimento do Tigrão, que cai um pouco. Já o Ceará chega com perigo. Eric Pulga cruza, o zagueiro Rafael Donato tira parcialmente. Por causa do calor intenso, o jogo teve um tempo extra para a hidratação. Já aos 37 minutos, lance polêmico. O Ceará reclama e o árbitro recorre ao VAR. A arbitragem analisa se a bola bateu na coxa do lateral do Tigrão antes de pegar na mão. A demora do juiz no VAR chega a causar estranheza. José Mendonça da Silva Júnior marca pênalti. O atacante Pissoli na cobrança. 1 a 1. E o primeiro tempo termina com a fanática torcida do Vila, ainda acreditando na vitória. Hoje vamos sair com a vitória em casa e vamos conquistar o acesso lá em Natal. Na volta para a etapa complementar, o Vozão até tenta ampliar. Mas a zaga do Vila desarma a jogada. Aos 8 minutos, Igor Henrique lança para Ronald. Ele avança pela lateral e cruza. Depois de desvio parcial da defesa, o atacante do Vila, Juan Christian, bate colocado e acerta o ângulo. 2 a 1, Tigrão. O time embala. Juan Christian chuta mais uma vez. O goleiro Bruno Ferreira defende. Caio Dantas aproveita o rebote para marcar o terceiro do Vila. Ambas equipes fazem mudanças. O Ceará pressiona para diminuir a diferença. Já o Tigrão aproveita os erros do time adversário para contra-atacar. Com a chegada da noite, a torcida dá um show com o Uses de celular. Aos 35 minutos, Bruno Ferreira sai do gol e faz falta em Neto Pessoa do Vila. O árbitro expulsa o goleiro do Ceará. O atacante Saulo Mineiro vai para o gol. E o que não falta foi cartão amarelo. Os ânimos ficaram alterados. Mesmo com oito minutos de acréscimos, ninguém mais marca. Fim de papo. Vila Nova 3, Ceará 1. Os jogadores comemoraram. E a torcida também. Depois de muitos anos, a gente vê esse estágio lotado. E vê o Vila Nova dando um show. Não é para qualquer time. O Vila faz alegria de todo time. Olha só como que o Vila está. É Série A! Boa demais! Põe o hino do Vila. Põe o clipe. Segunda-feira eu vou falar assim, ó. O Vila subiu! O Vila Nova é Série A! Depois de 38 anos, o Tigrão está de volta à Série A! A Rupi é torcedor! Põe o hino do Vila aí, menino! É o Tigrão da Série A! Eu quero o clipe! Põe o hino do Vila, menino! O Tigrão é Série A! Bateu no ABC! Não tem para ninguém! Que venha o Corinthians! Que venha o Flamengo, São Paulo, Santos, Fluminense! Que venha o Botafogo! O Tigrão é da Série A! Rapaz do céu! Igor Magalhães fala que o jogo de sábado contra o ABC será o jogo mais importante da história do clube. Aperta o play do Igor aí! Uma semana mais importante da história do clube. Nós temos essa responsabilidade. E ao mesmo tempo, nós temos a responsabilidade de tentar fazer o jogo mais importante da história do clube. São dois fatores que vai nos dar confiança para fazer um jogo com muita lucidez, com muita solidez. E o que interessa para nós é a vitória. Um empate não nos garante. Então não mudou nada. A única coisa que nós temos é uma oportunidade bem clara. Só. Boa, Igor! Boa! Pézinho no chão! Humildade! E canja de galinha não faz mal para ninguém, companheiro Igor! Quem diria? O Tigrão só depende dele, rapaz! É só bater no ABC! Ah, Claudio, mas o ABC ganhou do Guarani! Ganhou do Guarani! Mas não vai ganhar do Tigrão, não! O Tigrão vai chegar lá e vai ganhar do ABC! Ah, Claudio! O ABC vai receber milhões e milhões e milhões! Não interessa! O que vale é bola rolando! E na bola o Tigrão tem mais time! E para de ficar me ligando aqui, ô Rony Melo! Rony Melo! Desliga aí, meu filho! Rony Melo! Para de ficar ligando! Estamos trabalhando, meu filho! Não liga não, companheiro! Rapaz do céu, que emoção! Ah, tem que ser dessa vez! Agora vai! Não é possível, Tigrão! Não é possível! Agora vai! Se não for agora, não vai ser nunca mais! Então tem que ser agora! Culpa sua passagem para Natal! Você já foi em Natal? Coisa mais linda do mundo é Natal! Sai de férias agora! Pega e converse com o patrão, com a patroa! E tal, falando assim, ô tô precisando ir para Natal! De férias e tal! Você vai conhecer praias maravilhosas! E vai acompanhar o acesso do Tigrão! Histórico para a Série A! Vai dar errado não! Vai dar errado não! Vai dar errado não! Ah, e o Dragão? O Dragão torce contra o Juventude, torce para o Ceará! Que aí dá certo também! Agora, o Dragão... Que que foi aquilo, hein? Hum? Aprontou lá em Mirassol, hein? Dragão! Que que foi isso, rapaz? Ó o Chiquinho! Chiquinho que é destro! Viu, Kleber Ferreira? Você falou hoje que é... Que eu sei... Que ele é canhoto! Kleber Ferreira! O Chico Quim é destro! Ele chuta cá de direita! Mas ele é bom também com a canhota! Olha lá! É, rapaz! A lei doê! Jogou por aqui, né? E ele deu assistência também! Tocou a bola ali e tal! E sobrou! A torcida fez a festa! Mas o time não correspondeu em campo! Ai, ai, ai! E teve essa oportunidade aí, ó! Ó, ó! Teve que chamar o VAR pra dar o pênalti pra nós! Opa! Aí foi pênalti! Aí o Luiz Fernando cria a nossa aqui! Ai, ai! Bateu aquele pênalti cruzado! Você lembra, Elias? De eu ensinar aqui como é que o destro bate o pênalti? Era lá no outro canto, ó! Quem bate o pênalti cruzado assim é o canhoto, bicho! É o canhoto! Aí, na sequência, nós levamos outro gol! Na sequência, era pra ser um a um aos 46, Talisson Kelvin! Olha o nome do homem! Foi lá e meteu o testão na bola! Aí, dois minutos, outra lei do ex! Olha lá! O Ronaldo ainda defendeu o chute do Zé Roberto, mas num rebote! Zé Roberto, ex-atacante! O Zé Roberto, que em 2019 tava no São Bento, lembra, Samu? Fez gol lá do São Bento e colocou o Dragão na Série A que nós ganhamos aqui! Agora, será que o Zé Roberto tirou nós da Série A, rapaz? Aí o Dodô fez o gol! Falei, rapaz, ainda dá tempo! 20 minutos, o Dragão em cima, bola na trave, bola no travessão! O Matheus fechou, cabeceou a bola lá e entrou no travessão! Se aquela bola vai pra rede, aí nós demos rata na saída de bola! E aí o Christian fechou o caixão do Dragão no jogo! Ô, papai! 4 a 1! Fazer o quê? 61 pontos, quinto colocado! Sábado tem o Guarani! Cadê o companheiro Adson Batista? O que é que ele falou sobre a derrota lá pro Mirasol? Solta aí! Perdemos uma grande oportunidade, mas não merecemos! Futebol é merecimento! Quando você, nós não conseguimos encaixar nossa marcação ali no meio, principalmente, em momento nenhum! E não ganhamos nenhuma bola, segunda bola, fomos muito apático e os gols deles foram letais! O Mirasol realmente mereceu ganhar o jogo! Foi uma goleada que nós temos que absorver, temos que trabalhar pra recuperar esses jogadores! Os jogadores têm que entender que esse dia é pra se esquecer, tirar conceito e saber que se não jogar com o Espírito, que nós jogamos lá contra o esporte, não vai chegar a lugar nenhum! Podemos, aqui nesse jogo, ter perdido uma grande oportunidade, mas dos males o menor! O Atlético ainda tá vivo! Tem chance ainda de buscar esse acesso! É, tem a música aí, não chore não? Se tiver, pode soltar aí, rapaz! Jesus amado! Teve a chance contra o esporte, teve a chance contra o Novo Horizontino, teve a chance contra o Mirasol e nada! Enquanto a gente não acha a música, solta aí o Jair Ventura! Rapaz, o cara segue confiante no acesso do Atlético! Solta aí! Então agora pensar no adversário, apagar esse jogo e a gente buscar a vitória e assim, consequentemente, o nosso acesso! O nosso acesso, vem, cara! Vale acreditar! Tá confiante, acredita? Lógico! Vai acontecer, vai ter que ser com emoção! A gente queria resolver hoje, é verdade! Vamos pra nossa casa, um adversário direto que ainda joga, pode nos aproximar, se aproximar da gente, mas jogando em casa a gente tem tudo pra fazer um grande jogo e voltar ao caminho das vitórias e aí com emoção, né? Acho que em 2019 foi assim, o Motosa tava falando, vai ter que ser com emoção, vamos com emoção! O que importa é que a gente possa comemorar esse acesso no final dessa hora mesmo, no próximo sábado! E aí E aí Obrigado.